Olá pessoal, estamos aqui agora para falar do Visa Boletim de dezembro de 2023, que já saiu. E eu fico pensando, será que eu poderia simplesmente pegar o vídeo do mês passado, copiar, mudar só o mês e publicar o vídeo outra vez? Porque, como a gente vai ver, mudou quase nada. Fiquem ligados! Então pessoal, como vocês já estão sabendo, o Visa Boletim de dezembro saiu e não mudou quase nada. Aliás, o que é que tem em comum entre os Visa Boletim de outubro, novembro e dezembro? Quase tudo. As datas são praticamente as mesmas. Teve uma mudançazinha de um mês para o outro em relação ao EB2, na Final Action. Mas como a gente pode ver aqui, nós temos aqui, esse é o de outubro. Então nós estamos mostrando aqui, que está mostrando o 8 de julho de 2022 para o EB2, dezembro de 2021 para o EB3 e agosto de 2020 para o EB3 Unskilled. Se você vai para o de novembro, praticamente a mesma coisa, aumentou uns dias aqui, uma semana aqui no EB2, mas a mesma coisa e você vai no de dezembro e está a mesma coisa mais uma vez. Ou seja, como a gente vem falando e a gente falou também no boletim de outubro, quando teve aquela frustração enorme na comunidade de imigrantes que querem aplicar o EB2 e o EB3, os avanços maiores vão ser feitos de forma trimestral. Ok? A periodicidade vai ser trimestral. Eles estão falando isso, sabe aonde? Aqui, ó. Se você for ver o Visa Boletim de outubro, tá? Você vai aqui no finalzinho do Visa Boletim de outubro, e eles estão aqui dizendo que justamente Employment Based Visa Availability for Fiscal Year 2024. E aqui eles estão dizendo que vão fazer, de acordo com o padrão de petições sendo protocoladas, de aprovação de casos, eles vão então fazer esse julgamento e dizer quantos e quantos do Visa daqueles 40 mil, ou mais de 40 mil que foram jogados em cada uma das categorias, né, EB2 e EB3, quantos vão ser liberados. E aí a gente pode ter um avanço maior no boletim do próximo mês, que é o mês de janeiro, o segundo trimestre do ano fiscal 2024. 2024, lembrando mais uma vez que ano fiscal não se deve confundir com ano de calendário. Ano de calendário é janeiro e dezembro, o ano fiscal é outubro a setembro. Então, em outubro agora, mês passado, nós tivemos o primeiro mês do ano fiscal 2024. Já estamos no ano novo, ano fiscal. Então, o ano fiscal, o primeiro trimestre é outubro, novembro e dezembro, então não teve quase nenhuma mudança, como vocês estão vendo aí. E temos o boletim de janeiro, que vai ser o primeiro mês do segundo trimestre do ano fiscal 2024. E esse é que a gente está mais ansioso, esse é que a gente está mais aguardando que vai ter alguma mudança, a gente está mais esperançoso com esse aí, né, porque aí pode ser que realmente eles vejam que os números não mudaram tanto, e aí agora está na hora de liberar um pouco mais, e aí talvez você tenha um avanço maior. Lembrando, mais uma vez, que se você for ficar esperando, ficar completamente current para entrar com o seu processo, você está cometendo um erro para o seu planejamento. Se você não tem pressa de vir para aqui, apenas quer deixar uma petição lá e tanto faz, você vai querer só vir para aqui, quando tiver tudo já liberado, mas não está com muita pressa, tudo bem, você pode até esperar mais. Agora, se você realmente quer imigrar mais cedo para os Estados Unidos, você pode começar o seu processo de EB2 ou EB3, porque quando você protocola o I-140 do EB2, no EB2-NW, ou quando você protocola o Labor Certification, nesse caso não é você que faz, é o seu empregador, quando o empregador protocola o Labor Certification no EB3 ou no EB2 normal, nesse caso, nessa hora, estabelece a data de prioridade. Então, você precisa estabelecer a data de prioridade, porque se depois o Visa Boletim avançar realmente em janeiro e alcançar essas datas, depois em abril, quando começa o terceiro trimestre de 2024, avançar mais um pouco, vai alcançar a data de quem começou o processo, mas talvez não avance a sua que estava esperando pelo current. Então, é bom você realmente começar o processo o quanto antes para garantir o seu lugar na fila. Ou, se você realmente já tem o processo de andamento, ou já está até aprovado, esperando pelo Visa Boletim, ou você vai começar indo o processo, mas qualifica para talvez um visto não imigrante de trabalho temporário, um visto temporário de trabalho não imigrante, você pode, então, conseguir, às vezes, o visto L1, às vezes, pode conseguir o visto O1 e H1B, e outros vistos mais que são opções para quem quer vir antes do que o O1B2 e o O1B3 tralharia você para aqui. Então, temos vídeos sobre isso, que já fizemos, e estamos com uma série de vídeos sobre vistos temporários de trabalho para que você possa antecipar a sua vinda para os Estados Unidos, ou melhor, adiantar a sua vinda para os Estados Unidos. O que você, esperando pelo Visa Boletim, vai ser difícil conseguir. Vamos torcer para o Visa Boletim de outubro, desculpa, de janeiro, sair realmente current, ou pelo menos dar um avanço muito grande, ou pelo menos ficar current para entrar com ajuste de status. Deixar todo mundo entrar com ajuste de status. Eu espero que isso aconteça. Já tem um falatório sobre isso na imigração. Tomara que isso seja verdade, tomara que a imigração aceite as sugestões dos advogados que estão pressionando nesse sentido, e deixe todo mundo fazer o ajuste de status. Ou pelo menos avance bastante a data dates for filing. Já seria um alívio para muita gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham subscreído o nosso canal. Se não subscreveram, por favor, subscrevam. E aperte o sininho para ser notificado quando a gente subir um vídeo novo. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto